Plantas que servem como repelente natural contra pulgas e carrapatos. Algumas plantas podem servir como repelente natural contra insetos como pulgas e carrapatos. Você tem esse problema em casa. Descubra algumas opções e experimente colocá-las em seu jardim. Há algum tempo, muitas pessoas optam por usar um repelente natural no combate a pulgas e carrapatos. Embora as opções industriais sejam feitas, em sua maioria, de fórmulas suaves e aprovadas por agências reguladoras, muitas pessoas preferem utilizar ingredientes naturais. Segundo informações publicadas no site Drugs.com, repelentes são produtos que contêm ingredientes, que protegem pessoas ou animais de estimação contra insetos, Nesse caso pulgas e carrapatos, atuando apenas na região da pele onde são aplicados. Problemas de pulgas e carrapatos As pulgas são pequenos insetos, que pulam grandes distâncias, e se alimentam de sangue através de sua picada. De acordo com uma publicação na revista Caspian Journal of Internal Medicine, elas podem causar lesões dermatológicas que provocam coceira forte, e, com isso, lesões. No caso dos animais de estimação, estes pequenos bichos podem causar anemia e infecções por parasitas. Portanto, uma vez detectadas, medidas devem ser tomadas para tentar eliminá-las. Por sua vez, os carrapatos são ácaros, que parasitam animais de sangue quente como cachorros, coelhos, ovelhas, e, do mesmo modo, as pessoas. Eles se alimentam do sangue de seus hospedeiros, não causando queimação ou coceira. Em crianças, podem se alojar no couro cabeludo. São muito perigosos porque, como explica uma publicação no National Center for Biotechnology Information, podem causar a doença de lime e outros problemas crônicos. Plantas que servem como repelente natural Deve ficar claro que as plantas não são um repelente tão poderoso quanto os industriais. No entanto, elas podem ser úteis em muitos casos. Hortelã A hortelã é uma planta com um aroma refrescante característico. De acordo com informações da revista Omeguides, é uma das mais comuns, quando se trata de eliminar pulgas e carrapatos, pois não é prejudicial aos animais de estimação. Alho Uma ótima ideia é plantar alho no jardim, para impedir a proliferação de carrapatos. Você também pode amassar dentes de alho e espalhá-los pelas bordas dos leitos das demais plantas. Ele é um bom repelente natural contra outras pragas além dos carrapatos. No entanto, você deve ter cuidado se tiver gatos, já que para alguns, o alho pode ser prejudicial. O alecrim O alecrim é uma planta que cresce naturalmente em toda a região mediterrânea. Além de ser um repelente natural muito eficaz, possui uma flor azul clara, que se encaixa muito bem como decoração, e é um tempero delicioso, que você pode usar em muitas receitas. Crisantemo O crisantemo é uma planta com flores bonitas e coloridas que embelezam os jardins. Além disso, previne a entrada de pulgas e carrapatos em sua casa. Sua flor também mantém piolhos e baratas longe. Coloque suas flores nas bordas do jardim, ou ao redor de outras plantas. Lavanda A lavanda pertence à família da hortelã. Além disso, não é prejudicial para animais de estimação. Além de afastar pulgas e carrapatos, também repele traças e mosquitos, como destaca um estudo publicado na revista Biomed Research International. Erva gateira A erva gateira é uma erva semelhante à hortelã, e que encanta a maioria dos gatos. Essa planta exala um odor mentolado intenso, que atrai os gatos enquanto os protege das pulgas. Suas folhas são muito utilizadas na confecção de brinquedos para esses animais de estimação. Erva cidreira A erva cidreira possui propriedades antissépticas, digestivas e repelentes. É utilizada na gastronomia pela intensidade de seu aroma e sabor. Margarida Seu nome completo é Margarida Fleabane Daisy. É uma flor branca e bonita, de folhas brancas e centro amarelo. É muito utilizada na jardinagem pela beleza de suas flores. Por não ser tóxica para animais domésticos, é um bom repelente contra mosquitos, moscas, pulgas e carrapatos. Uma boa ideia é esfregar as folhas desta flor sobre o pelo do seu animal de estimação. Sálvia roxa A sálvia roxa cresce em muitos lugares de forma silvestre, mas também pode ser plantada em pátios e jardins. É um repelente natural contra pulgas seguro para animais de estimação, e que cheira muito bem, tendo seu aroma intensificado logo após chuvas. Plante em seu jardim quintal e desfrute de seus benefícios. A ajuda de um veterinário é importante. Você pode usar estas plantas naturais como aliadas, para afastar pulgas e carrapatos. No entanto, se você não conseguir removê-los, você deve procurar ajuda profissional. Lembre-se de que esses insetos, podem prejudicar tanto a saúde do seu animal de estimação quanto a sua. Portanto, é fundamental encontrar métodos eficazes para eliminá-los. Salve-los,구나-se. Tchau, tchau! Tchau, tchau.